Eu sinceramente, é difícil você falar, mas eu não entendi, porque acabou o jogo, o treinador dele veio em minha direção, veio me acusando de coisas que eu não falei, então, como deu pra ver, eu tô sem entender nada no meio do campo, ele vem e começa a me acusar de coisas, me apontar o dedo, até me empurrou. Eu comecei em clubes considerados pequenos, joguei terceira divisão do futebol catarinense pelo Inter de Lages, joguei segunda divisão do futebol catarinense pelo Videira, pelo Juveno de Araguá, joguei B1 do Paulista, pelo Tanabi, joguei pelo Brusque, quando o Brusque não tinha divisão, hoje muito feliz pelo Brusque estar na segunda divisão do Brasileiro, joguei pelo Operar de Ponta Grossa, Série D, joguei pelo Atlético de Ibirama, onde não tinha divisão, consequentemente joguei na Chapecoense, 2003, 2014, na Série B e na Série A, tenho 150 jogos pelo Havaí, então, aonde o treinador deles veio falar, inventar uma coisa que eu não falei, dizendo que eu chamei a equipe deles de timinho, não, eu tenho muito respeito por todas as equipes que eu passei, por todas as equipes que eu jogo contra, porque eu acho que isso é o primordial dentro do futebol, a gente tem que se respeitar. E outra, ele não vai ficar falando coisas, querendo criar confusão em cima da minha pessoa, porque em momento algum eu participei, eu falei algo do tipo, eu simplesmente no momento do gol, peguei e comemorei com a minha equipe, em momento algum eu falei algo para ele, então, ele não pode estar querendo criar uma confusão em cima de mim, isso que me revolta, porque, para ele sair falando, ontem era timinho, hoje já aumentou, é timinho de M, até porque eu tenho maior respeito pelo Próspera, é um clube que começou lá de baixo, se estruturou, hoje está nos mata-matas do cometa catarinense, então eu prezo muito respeito por isso, ao contrário do que ele falou em coletiva após o jogo, ele pegou e falou que eu não joguei em lugar nenhum, que não me conhece, eu respeito todos os clubes que eu passei, então, automaticamente ele está falando que se eu não joguei em lugar nenhum, o que ele está chamando das equipes que eu passei? Eu tenho maior respeito e orgulho de todas as equipes que eu passei, e vou respeitar sempre, não só as equipes que eu passei, como todos os adversários, então, eu prezo por isso, prezo por muito respeito, então ele não pode sair falando uma coisa dessa onde não saiu da minha boca.